E aí Fala galera, boa tarde Olha como é que dá o tempo aqui na capital paulista agora E eu tô na luta, trabalhando, não pode parar não É todo dia desse jeito aqui, trabalhando na rua com vendas Vendo colchão Móveis E essa é a vida É a vida do nordestino que trabalha na capital paulista Tô indo passar numa clienta agora, pegar a prestação dela Vamos no trilho aí da capital Parei pra abastecer agora Quando eu botar um carro aí, tá frio, mas Fazer o que? Parei no posto ali pra abastecer, só que eu ia filmar mais um pouco Mas a militar tava lá encostada, senão ia me mutar Olha lá, o metrô acabou de chegar, tá vendo? O monotrele O maior monotrele da capital paulista é esse aqui Olha o tamanho desse sofonado aí Olha essa obra aqui, do monotrele Desde 2008, já tamo em 2022 Já era pra ter acabado Na Copa do Mundo de 2014 E os gestores Ainda não acabou Diga aí, se não é Se não é uma puta tua obra, velho Tem mais de 10 anos já essa obra aí Que era pra ter acabado e ainda não acabou Olha, uma hora dessa é a hora de pico Aí só tem essas duas faixas aqui A outra de ônibus e A outra de ônibus E essa aqui dos carros Se for ali, toma multa Aí é B.O. Olha o trânsito também do outro lado, ó Olha o trânsito Olha o que causa lá da onda lá Meu filme lá pra vocês verem Olha o trânsito também do outro lado, ó 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 Olha o trânsito também do outro lado 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 aqui lá na cliente ainda falta ainda uns 3km daqui para chegar lá o momento é marcha vocês vão ver a comunidade que eu vou subir para quem nunca viu aí vocês vão ver a comunidade que eu vou que eu vou subir da cliente da mão da cliente da mora para quem não sabe aí eu sou um nordestino que estou em São Paulo à busca de um trabalho que é o trampo que eu faço que eu acabei de falar aí para vocês vende colchão sou crediaresta que trabalha na rua e trabalha na rua entendeu mais de 10 anos trabalho em porta em porta só aqueles vendedor ambulante e ao morro que eu vou subir lá do outro lado tá quem gostar desse vídeo aí e para quem nunca vem São Paulo para ver para você saber como que é a vida aqui ó deixa seu like aí para fortalecer aí o canal entendeu ajuda muito quem puder compartilhar pode compartilhar comenta também o que vocês querem saber vou subir aqui agora a esquerda a gente tem mais de 1km daqui lá Essa rua aqui é Distrito logo passar a primeira Comunidade aqui é Foda, as ruas tudo estreitinha Mas vamos lá Não pode parar não Só vai na primeira mesmo Chegando Amanhã eu vou vir pegar um tanquinho que eu vendi pra uma cliente E uma cômoda aqui Nessa viela aqui Descendo Vou vir pegar aí A mulher não pagou A cliente não pagou Vou vir pegar de volta É o jeito meu Comigo é assim Eu vendo o cliente não paga Eu tomo de volta Entendeu Por aí vamos Vamos encarar a vida Que é desse jeito A realidade Tem muita gente honesta Mas tem outras também Que eu vou te contar Só bota o cara pra trás Só Jesus viu Aí eu vou vir pegar amanhã Um tanquinho de lavar roupa E uma cômoda Eu vendi pra ela Não pagou Vou pegar de volta Galera Eu tô chegando aqui Na casa da cliente É aqui Vou ficando com esse vídeo por aqui Tá bom Deixa seu like aí Comenta Sempre que os vídeos Vai ser assim Galera Passei na cliente Recebi a prestação Agora eu tô voltando pra casa Beleza Deixa o like aí Fortalecer o canal aí Que sempre vocês agora Vão ver vídeo assim Se vocês gostar Se vocês deixar o like Então é sinal Que vocês gostaram do vídeo Entendeu Pois deixa o like aí Comenta Compartilha Aí ajuda a fortalecer Muito o canal Valeu galera Rapaziada Tamo junto